Ainda nesta quinta-feira, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio prenderam quatro policiais e um advogado por tráfico de drogas. As investigações da Operação Drake apontam que os suspeitos venderam cerca de 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. E a polícia suspeita que esses agentes teriam vendido fuzis para a facção. E ainda em relação ao Rio, a Polícia Civil do Rio informou hoje que recuperou oito das 21 metralhadoras furtadas do Exército aqui em São Paulo. A prensão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a entorpecentes com apoio da inteligência do Exército. Mas ninguém foi preso. Outras 13 armas seguem desaparecidas. Também nesta quinta-feira, o Comando Militar do Sudeste informou que irá exonerar o diretor do Arsenal de Guerra em São Paulo, o Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista. As investigações já indicaram os militares que estão envolvidos no furto, mas os nomes seguem em sigilo de acordo com as informações.